Eu vou te confessar uma coisa aqui, ainda bem que 2022 terminou, porque foi tanta celebridade morrendo que eu já estava com medo. É brincadeira gente, me desculpe. Aliás, me desculpe não, essa gente não estava nem aí para os próprios filhos, o que dirá para você e eu? Como tem tanta gente aí fazendo drama. Aqui está o R.R. Soares fazendo videozinho bajulando o Pelé. Vou tentar dar um foco aqui. Tristes e consternados com a partida do Rei Pelé, que alegrou muita gente, inclusive quando era jovem com o futebol dele, mas ele que partia todo mundo não jogava mais. Atualmente não jogava mais, o homem já está com oitenta e brau. Faz um tempinho que ele não jogava mais. Mas era um referencial, as pessoas sempre se referiam a ele por pessoa que eu conhecia há muitos anos. Eu tive até os 17, 18 anos e ele, uns 10 mais do que eu, 8 mais do que eu, estava olhando a produção de São São Paulo do Rio de Janeiro, mas como esse homem é simples. Ah, como é um homem simples, porque atendia as pessoas, porque tirava foto. Meu Deus do céu. O pessoal andava, falava com ele. Ah, é, tá. Aí ele assumia a postura de celebridade, era um homem simples. Pô, adeus pela vida dele. Lamento que fiquei partido, mas fiquei velho porque o pastor Charleston Soares disse... Que ele assistiu o show da fé. Caramba, mano, nem no momento da morte essas pessoas deixam de bajular celebridades para tentar gerar engajamento. É impressionante. Estava conosco, orava e que aceitou Jesus como salvador e sangue no meu coração. Ah, então tá tudo resolvido. Ele aceitou Jesus como salvador, com família Soares, através do show da fé. Então tá tudo... Por que se preocupar, não é mesmo? Porque nós todos vamos partir, mas quem não chega é salvo para com Jesus, não vai estar. Rapazinho, meu Deus, eu tenho um asco dessas pessoas de falar mansa. Meu Deus, eu tenho um asco disso, cara. Eu preciso aceitar Jesus? Eu pergunto a você, você... Olha, eu vou colocar aqui um trechinho. Não sei se eu vou poder mostrar isso. Aqui tá uma reportagem de alguns anos atrás, do neto do Pelé. Inteira a língua. Quem de você quer perguntar pra ele? Perguntar qual foi o motivo que nós não temos uma aproximação. Qual foi o motivo que nós não temos uma aproximação? Ou seja, o neto vendo um avô celebridade, nada mais comum e normal do que querer se aproximar do avô. Avô este que nunca quis, em vida nunca quis. E era um remorso ali, tão grande. Eu sei que... Perdão. Eu sei que a situação entre o Pelé e a sua filha sempre foi uma situação muito delicada. O Pelé descobriu a existência daquela filha já na fase adulta, casada com um pastor da Assembleia de Deus. Pastor este que, pelo que tudo indica, teria começado a motivar uma certa chantagem, dar início a uma certa chantagem. Sendo assim, fez com que o Pelé se afastasse daquela filha. Mas isso é a versão da família. Pelo sim, pelo não, nada justifica ele negar ir ao hospital visitar a mulher pela última vez. Aquilo dali, na minha opinião, é algo que corroeu ele tão profundamente por dentro Que fez com que o mesmo, no seu leito de morte, pedisse os mesmos que vocês acabaram de ver Desejando ter algum contato com o avô famoso em vida Viessem dos Estados Unidos para aquele momento. Ali houve um perdão mútuo e ele teve a sua partida Através de um gesto que algumas pessoas compreendem, outras nem tanto. Mas quem somos nós, né? Para julgarmos uma condição dessa. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte As pessoas entendem errado aquela passagem do Dimas O ladrão da cruz Ah, mas o ladrão da cruz aceitou a Cristo no final da sua vida, no último minuto Eu, particularmente, não concordo O que Cristo identificou ali foi que ele já havia ingressado a marcha para o paraíso Da liberdade Foi isso que Cristo apenas testificou Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Porque havia um padrão de consciência elevado Ele se via na cruz e se entendia como merecedor de estar ali E viu Cristo como um inocente padecendo Mas infelizmente isso foi deturpado por um evangelho Chapeuzinho vermelho Fábula para criança Sempre fomentando aquela ideia de que no último minuto Você pode viver a vida que for Mas se no último minuto você levantar a mão Meu irmão, tudo se perdeu e agora você é nova criatura E é o céu que te espera Rapaz, mas que... É sério que você acredita nisso, cara? É sério? Agora, eu não vou mentir Eu acredito nessa conversão do Pelé Se é que o Pelé realmente aceitou a Cristo Por meio ali da família Soares Independente, isso é o que menos importa Eu acredito que houve uma mudança interna nele Tão grande, principalmente ali em face da eternidade Que fez com que ele refletisse sobre suas próprias ações E pedisse Quem sabe se reconciliando com os netos da filha Ele se entendia sendo perdoado pela filha que tanto negou Mesmo diante de batalha judicial É filho, cara É filho Não tinha motivo algum Para ele, no leito de morte, negar Tanto que no leito de morte ele foi perdoado Imagina o tapa na alma Que ele não sentiu ao ter o perdão Talvez ele quisesse até mesmo Que os próprios netos dissessem Não, eu não vou Você que parta sozinho Mas em vez disso eles vieram Entrelaçaram as mãos com o avô O Pelé E o perdoaram É um gesto muito difícil É um gesto muito nobre Mas que eu tenho certeza absoluta Que por esse gesto sim Identificamos Que houve uma transformação do indivíduo E não simplesmente por confessar Não simplesmente por levantar as mãos Como tantas vezes pregam Os pastores em inúmeras igrejas Sempre prezando a liturgia Tanto faz o seu caráter E é por isso que as pessoas seguem Sendo extremamente litúrgicas Vão costumeiramente aos domingos Segundas Às vezes a semana inteira Mas quando saem dali É um Deus nos acuda É um salve-se quem puder Afinal de contas elas já cumpriram todo o ritual Levantaram a mão Se batizaram Tomam ceia Por que não podem ter amante? Por que não podem dar golpes financeiros? Por que não podem vender um carro? Com o motor que vai bater Como o pastor me vendeu Por que não? Sou batizado, aceitei a Cristo Tomo ceia Ah, pecado Deus perdoa Pecado, todo mundo peca Todo mundo que atire a primeira pedra Que não tem pecado Então você vê que não há Uma mudança de consciência E isso dentro das instituições Aí vem o cara que agora E diz Não, mas no final da vida Nos últimos minutos Ele levantou a mão Ou seja, aos 45 do segundo tempo Então agora está tudo esquecido Irmão, não funciona assim Cristo identificou No ladrão da cruz Que ele já havia Se transformado Em nova criatura O ato de confessar É apenas a externação Daquela mudança interna Eu acho que por esse gesto do Pelé Se entende que Houve toda uma reflexão Agora Para terminarmos o vídeo Convenhamos, né? O Pelé Quando você vê as suas jogadas Como um grande atleta Certamente o maior atleta do século Qual é como pessoa Uma pessoa de altos e baixos Uma pessoa com escolhas Delicadas na vida Uma vida muito polêmica Tanto que Apesar do reconhecimento De vários atletas Do futebol Eles não estiveram lá presente Respeitavam A imagem do Pelé Mas Tinham talvez Opiniões contrárias A pessoa do Edson E aí é muito difícil Talvez Eles tenham pensado assim Por não irem ao enterro Isso foi muito debatido Não vou ser hipócrita, cara Já fiz ali meu manifesto Nas redes sociais Mas não vou ser hipócrita De ir lá E fingir que eu era amigo do cara Que eu admirava o cara Se eu sei Que um cara era Nos bastidores Então, meu irmão A realidade É totalmente diferente Do que um cara De falar mansa Como essa Vem dizer pra você Ok? Curta o vídeo Compartilha Se inscreve no canal E a paz pela espada E aí D